E aí pessoal, aqui quem fala é o Charada e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E graças a Deus pra vocês, um vídeo bem legalzinho aqui de um novo jogo de luta que lançou pra celular recentemente Galera, e que mano, esse jogo de luta tá bem legal, é um jogo de luta bem promissor, tá? É de uma empresa bem pequenininha chamada Talent Digital, tá? Lançou dia 27 de abril E cara, eu quero apresentar a vocês porque eu sei que quem é inscrito no meu canal gosta muito do meu conteúdo de jogo de luta, né? Tem alguns, o pessoal que é mais velho, né? Gosta, veio, quem é das antigas veio pelo conteúdo que eu gravava de Metal Revolution E mano, essa pegada do Metal Revolution tem aqui nesse jogo, tá? Eu quero apresentar aqui a vocês os personagens aqui que existem dentro do jogo Pra vocês verem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oito personagens por enquanto, tá? E o jogo tá em inglês Ele é um jogo bem novo mesmo, tá gente? É um jogo bem novo de uma empresa bem indie Então, a gente tem que apoiar aqui um jogo porque ele é bem promissor, tá? Eu vou tá mostrando aqui como é que funciona o jogo, tá? Tem luta PVP, Ranker, mano, isso aqui tem como criar partida, né? Como criar sala pra jogar com os amigos, cara Isso aqui tem as características muito boas de um jogo de luta muito bom, né? O que a gente não vê muito em jogo de luta Eu vou selecionar aqui, ó, algum personagem aqui Só pra gente mostrar aqui como é que funciona pra vocês Vou botar aqui o mapa aleatório E eu queria saber o feedback de vocês aí, mano Deixa eu só baixar aqui o volume Ah, o nome do jogo é Super Punch Dragon 3 Acho que é assim Deixa eu só mostrar aqui pra vocês Calma aí, homem, calma, calma Cadê ele aqui? Pausa aqui Deixa eu só mostrar aqui o nome do jogo Tá? Esse aqui é o nome do jogo, tá? Super Dragon Punch Force 3 Tá? É um jogo que tá aí bem... Bem recente na Play Store Mas vamos ver aqui, né, mano? Já comecei, fui perdendo Vamos lá Cara, é um jogo muito bom Porque Ele... Ele te dá a livre A liberdade, né, mano? De você fazer os combos que você quiser Coeta, não atacar não Oh, caramba Opa Aí sim Aí sim Beleza, eu dei meu especial Agora é só ir avançar Não Muito bom, muito bom Eu não sei os combos, galera, tá? Ai, tomei Muito bom Boa Cara, o jogo é bem promissor, galera Fala pra vocês Ai, não Não sei se verem Boa GG Cara, isso aqui é a partida Casual, tá? E... Cara, sabe uma coisa que eu senti? Falta Foi do botão de pular Por enquanto, tá? Eu já passei o feedback Pros caras, né? Então... Eu espero que futuramente Eles adicione essa opção, né, galera? Essa opção de... Dar pulo e agachar, mano Porque isso aqui é muito importante Ai, caramba É muito importante um jogo de luta, galera Beleza Boa Cara, o jogo é bem legalzinho, tá? Eu espero que vocês gostem, mano É de uma empresa indie, galera Que tá se esforçando no máximo Pra trazer um jogo de luta Bem legalzinho Pro celular Eles são amantes de jogo de luta Que é muito bom, mano É A música tá meio alta E, cara É muito bom, cara Eu gostei muito do jogo Se vocês quiserem baixar Pra testar, galera Deixar o feedback pra vocês lá Pra galera na Play Store, mano Isso vai ser muito bem-vindo, tá? Vai ser muito bem-vindo mesmo Se vocês quiserem Eu posso fazer mais gameplays desse jogo Mais algumas notícias, tá? Vou ficar tendo sempre As novas atualizações desse jogo Porque É um jogo que tem bastante Bastante futuro Um jogo bem promissor mesmo, tá, gente? E, galera É isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele likezão, tá? Pra fortalecer aí O canal E digam o que vocês acharam Do jogo Tá bem, galera? Tá? Muito obrigado pelo apoio de vocês Fiquem com Deus E... Fui!